A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O dublador do Fred Flintstone Ele fazia também uma coisa Tentando imitar o Martos Mas com o Martos trabalhando lá É que o Martos se afastou por um tempo Ele foi embora de São Paulo Por um tempo, eu não lembro o que Se ele foi filmado no Rio de Janeiro Não sei o que foi Eu sei que ele não estava em São Paulo Não tinha condição, não tinha como dublar Então o Alceu Silveira dublou um período grande Aí o Martos voltou E voltou a dublar O Fred Flintstone Tá? Mas é verdade sim Laudy, algum dia você pretende participar Da Hora do Café? Ah, não sei Eu pensei nisso Se eu estiver em casa O perfeito está dormindo Nesse horário Mas se eu estiver acordada Eu venho Nada assim Planejado O que vai ser difícil Se ela estiver em casa Ela não vai estar acordada aquela hora Com certeza Com certeza